o salve galerinha bem-vindos a mais um tutorial mas né hoje vai ser vocês o que subir na caixinha aqui ó ó ó ó ó com ESC é mané você vai fazer você vai você vai primeiramente você mata o bot aqui mané que tá atrapalhando encostou na caixa apertou ESC segura o W segura o espaço segura o de novo hein encostou encostou aqui bonitinho calma aí mané matou o bot encostou né encostou tropinha ESC segurou o W segura o espaço segurou o conto clicou fechar caramba tá aí mané deixa o like se inscreve no canal